A oposição aposta no quanto pior, melhor. Mais uma vez, vem ao Congresso obstruir qualquer medida que seja para melhorar a vida do povo brasileiro, para fazer os ajustes na economia, que nós possamos retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico e a distribuição de renda. O governo tem mandado projetos para que a gente possa chegar a isso. Nós vamos ter, nas próximas dias e semanas, vários projetos, inclusive o Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa retomar as obras na construção civil, gerando milhares de empregos. Nós queremos fazer com que o Brasil se alinhe na rota do crescimento. A oposição só tem uma palavra de ordem, que é o impeachment da Dilma. Eles não sabem sequer como resolver os problemas que nós estamos enfrentando hoje e nem sequer apresentam solução. Por isso, o que nós queremos é diálogo para que nós possamos resolver os graves problemas que afligem o Brasil e o povo brasileiro.